Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um Inspira-te nos meus looks da semana. Olá, olá, maldinha. Boa segunda-feira e uma boa semana. Espero que tenham tido uma excelente semana, porque quando vocês estiverem a ver isto, passou a semana, não é verdade? Eu digo sempre assim, uma boa semana. Como estivessem a ver isto ao mesmo tempo que eu, estou a começar esta série, não é? Mas não. Portanto, esta semana eu vou fazer um desafio para tornar isto mais dinâmico, porque de facto acho que os looks da semana é algo que eu gosto muito de partilhar e é algo que eu tenho um bom feedback da vossa parte. Portanto, para tornar isto mais dinâmico, digamos assim, eu esta semana vou criar sete looks, sete não, desculpem, eu vou criar então os looks da semana, mas num estilo mais formal, ou seja, para trabalho. Eu vou criar cinco outfits, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são outfits formais para trabalho. Portanto, eu esta semana vou desafiar-me a criar só outfits assim mais formais. E portanto, para começar, tenho aqui esta blusa que eu gosto imenso, que é da Zara. Eu por acaso recebo imensos elogios quando a visto. E eu gosto mesmo muito dela, porque eu acho muito gira, muito elegante, muito feminina. E depois tem este toque assim, que ela é meio transparente, sabem? Eu coloquei um top por dentro, porque de facto eu não gosto muito que se note. Mas isto é aquele tipo de camisola, ou de camisa, ou whatever, que vocês podem utilizar com um soutien, que também não se nota assim tanto, sabem? Porque ela tem sim estes efeitos e tal. Mas pronto, eu prefiro colocar um top quando tenho o top disponível. Para ser usado, a Rita coloca. Eu gosto muito dela, porque ela tem uma textura muito gira. Ela é da Zara, ela já tem por aí dois anos, se eu não me engano. E de facto, é tipo uma save na minha vida esta blusa, porque eu gosto mesmo muito. E acho que fica super bem com vários outfits, tanto outfits mais formais, como outfits informais. Como querer tornar um outfit informal num outfit assim mais clássico. Estão a ver, coloco esta camisa super gira. Tem umas mangas fantásticas. Tem assim um género aqui de mangasinha balão, que é assim meio disfarçado por causa do tecido, que é assim muito maleável e então disfarça mais. Tem assim esta meia manga que nós colocamos para cima ou para baixo, se vocês quiserem, como vocês podem ver aqui. Eu é que coloco mais para cima, estão a ver, para dar a estar assim na vossa blusa, assim este balãozinho que eu gosto imenso. E também tem este folho fantástico no final da manga, que é muito giro. É aquela blusa que eu escolho sempre e opto sempre quando quero dar assim um ar mais arranjado. Veio também minhas calças formais, porque isto são looks para trabalho, não é verdade? Então, portanto, a pessoa vai que vai. Escolhi estas calças assim mais formais, porque estas calças nunca desiludem. Porque imaginem, um dos truques que vocês têm que sempre focar-se quando é para comprar roupa profissional, é de facto estas pregas, que tornam logo o vosso outfit muito mais profissional. Eu aconselhava para meninas que trabalham em empresas ou assim, que queiram dar assim aquele ar mesmo formal e que seja mesmo necessário para o vosso emprego. Eu aconselho então a colocarem, a marcarem então com o ferro aqui uma marca. Fica a vincar, digamos assim. Mas pronto, para mim é para o dia-a-dia na realidade. E também eu gosto muito de ver assim também para o nosso dia-a-dia ou mesmo para o trabalho. Eu acho que fica igualmente elegante e também torna o look mais jovem. Mas claramente, para quem gosta, fica mais formal se tiver então ali o vinco da calça. Eu gosto imenso, acho que elas ficam super bem. Vocês agora não encontram imensas destas, sabem? De sapatos, levei aqui umas moca-sans da Tommy Elfinger. Mas de facto, vocês podem comprar muito bem estes moca-sans. Também a Anastradi de outras cores, outros feitios. É só uns moca-sans, malta. Eu aconselho mesmo para meninas que querem construir looks mais formais para o vosso trabalho. Acreditem que uns moca-sans fará totalmente a diferença. Porque é aquela coisa, vocês tipo, não sabem nunca o calçar. Moca-sans nunca desiludem. Principalmente em estilos assim mais formais. É aquele tipo de sapato que vai sempre ajudar-vos a construir todos os looks. Fica bem com calções, com vestidos, com saias, com tudo. E estão sempre mais clássicas. Portanto, eu acho que o moca-sans é aquele truque bem fácil e básico dos básicos que vocês devem ter no vosso armário para construir looks formais. Outra coisa que levei também foi o meu cinto aqui da Zara. Que já falei imenso dele aqui. Ele é muito giro. Gosto muito. E o dourado, pronto, é a minha vibe. Portanto, eu estou mesmo no mudo de dourado. Levei então uma medalhazinha. Porque eu também acho que dá assim um requinte diferente ao vosso outfit. E gosto muito de ver. Porque é algo que constrói aqui... Que complementa aqui o nosso pescoço. E nós precisamos aqui assim de um fio assim. Nem que seja com brilhante. Qualquer coisa. Só mesmo para dar aqui um ar assim da sua graça. Eu coloquei apenas um fio. Porque pronto, quer dar aquele ar assim mais formal. Mais dona de mim, não é verdade? E então levei aqui apenas a minha medalha da Zula. Levei também aqui uns brinquinhos que se me ofereceram no Natal. Que eu gosto imenso. Que tem imenso brilho. Levei também o meu relógio da Michael Kors. Ora então, para um look assim mais formal. Eu vestiria de certo modo aqui o meu blazer. Não vou vesti-lo. Só quero mostrar-vos a vocês como é que fica mais ou menos. Mas ele fica muito bem. Eu gosto muito dele. É da Lefty. Levei aqui a minha mala da Michael Kors. Mas claro que vocês podem levar outra mala qualquer para o trabalho. Isso é totalmente diferente da mala. É um essencial. Se vocês quiserem vídeo... Olha malta. Se vocês quiserem vídeos de tipos de malas que nós devemos ter no nosso armário. Tipo aquelas malas cruciais que ficaram bem com tudo. Digam-me nos comentários que eu irei fazer esse vídeo. Ok? Portanto, eu tenho a levar esta mala porque eu acho que fica super bem. Toda no estilo. Estão a ver? E pronto. Este foi o outfitzinho de segunda-feira. E vamos lá passar então para o outfit de terça-feira. Hello, hello maltinha. Boa terça-feira. Aqui estamos nós para mais um lookit show del dia. E agora são looks de trabalho. Portanto, o que eu tenho a dizer. Uma dica muito fácil e muito básica é... Invistam em camisas elaboradas. Tipo, este tipo de camisa que tem este folho. É muito fácil de conjugar com umas calças assim mais clássicas. E fica super bem. Porque é uma parte de cima que já tem assim algo que destaque, sabem? E torna-se logo uma peça-chave. E ajuda-vos imenso a construir outfits assim simples em outfits assim mais trabalhados, sabem? Eu adoro esta camisa. Esta camisa é da H&M. Comprei em setembro, se não me engano. E eu comprei é mesmo a pensar naqueles outfits que eu não quero assim... Ou seja, que eu não vou abusar muito no outfit em si. Apenas coloco a camisa e já faz aquele look bem básico. E ao mesmo tempo é um look assim mais clássico, mais formal, mais arranjado. E permite-vos logo levar esta camisa para qualquer ocasião. Portanto, eu gosto muito desta camisa. É sempre aquela camisa de eleição que eu coloco quando não sei bem o vestir. Ou quando quero dar assim um ar mais arranjado. Para uma ocasião assim mais formal, sabem? Mas, de facto, a única coisa negativa que tem é que ela é daquele tipo de camisas que vocês passam a ferro e parece que não passaram a ferro, malta. É um ponto muito negativo e para mim deixa-me um pouco desconfortável. Porque, de facto, eu gosto de camisas que dê a entender que estão... Que eu, tipo, passei a ferro, não é? Este vinho, tipo, metou-se logo quando eu a vesti. Bem, então. É um filme, é um filme. Mas pronto. As calças que eu vos estou a mostrar são estas aqui da Zara. Eu gosto imenso das calças da Zara. Eu já as tenho há 2, 3 anos, mais ou menos. Elas são muito giras. Vocês agora encontram na Zara iguais. Portanto, da mesma cor, mesmo formato. Tem lá azuis também, se não me engano. Acho que é um bom investimento. É uma calça formal muito gira. É uma calça que vos ajuda muito a construir vários outfits nela. Claro que a cor de rosa, portanto, ficam sempre limitados por causa da cor. Mas, de facto, é uma calça que fica muito bem. Assenta muito bem. Tem um tecido muito bom. O problema é que já ganhou aqui o berboto. Mas pronto. Mas já são antigas. Mas na altura, quando eu os comprei, ganharam logo o berboto. Portanto, atenção, malta. A Zara é a minha loja favorita. Mas, às vezes, não tem a qualidade que a peça merece. Portanto, tenham atenção a esses pequenos pormenores. Mas, de facto, é uma calça que eu gosto muito. Que eu não prescindo. Que, de facto, é uma must-have na minha vida. Levei aqui as All Star, malta. Porque, na realidade, eu ando na faculdade. Portanto, a pessoa levou as All Star. Mas, eu gosto muito de ver as All Star. Acho que dá, assim, um ar mais jovem. Que eu digo-vos sempre este truque. Mas, pronto, é muito básico. Dá, assim, um ar mais jovem ao nosso outfit. Eu gosto muito de ver. Era para levar os meus outros ténis brancos. Mas, de facto, pensei. Não, vou levar estes. Está bom. Vou levar as All Star. Porque estava com bocado pressa de manhã. Mas, pronto. Se vocês quisessem tornar este outfit mais formal. E não tão jovem como eu. Coloquei aqui as All Star. Podiam ter colocado umas sabrinas. Que ficam muito bem. Podiam ter colocado uns chinelos. Para quem já consegue usar chinelos. Também fica bem. Mas, sem dúvida alguma. Para mim, neste outfit. Como é manga comprida. Esta camisa. Fica melhor umas sabrinas, malta. Umas sabrinas beige. Umas sabrinas rosa. Umas sabrinas. Sei lá. Brancas. Qualquer coisa. Brancas não gosto muito. Pronto. Faz pé de gesso. Mas, pronto. Alguma coisa que vocês identifiquem. Os moca-sans. Eu adorava ver aqui uns moca-sans. Eu não levei os meus moca-sans. Porque eu não queria dar aquele estilo muito formal. Sabem? Porque eu ia para a faculdade. Então, não me apetecia colocar aqui os moca-sans. Mas, poderia ter colocado. Que ficaria super bem. Aliás, já utilizei este outfit com os moca-sans. Levei aqui o meu fiozinho da Swarovski. Porque acho que é algo assim. Muito elegante. E que nos ajuda imenso a dar aqui o toque especial. Só mesmo ao outfit. Levei minhas argolas para dar assim uma piada. Assim, uma personalidade diferente também ao outfit. Um ar mais jovem. Porque a argola corta aquele lado mais formal. E dá assim um ar mais jovem. Pelo menos estas aqui. Que estão assim muito... Eu acho que são super fofas. Porque têm brilhantes. E têm assim, flores. Então, também são da Zula. Esta foi a mala que eu levei hoje. E hoje fui assim mesmo para a faculdade. Assim, mais formal. Claro que dei assim o meu toque mais jovem. Porque pronto, malta. Se eu fosse trabalhar, provavelmente colocaria um moca-sans. A combinar com esta mala. Assim, deste tom beige. Mas, fui para a faculdade. Então, coloquei apenas a minha alça. Para dar aquele estilo mais jovem. Mas pronto, malta. Já sabem. Este foi um dos outfits formais. De look it to de trabalho. Vamos lá passar então a quarta-feira. Hello, hello, maltinha. Boa quarta-feira. Aqui estamos nós para mais um look it to. Não é? De trabalho. Digamos assim. Portanto, hoje eu criei um outfit especialmente só para vocês. Porque a pessoa nem vai sair de casa. Mas eu vesti-me. Pensei. Ponderei. E então, aqui vai a vestimenta. Portanto, aqui de casaco. Eu acho que já mostrei este look. Não tenho a certeza. Mas este look é muito versátil. Porque é um look tanto que dá para um estilo mais formal. Como um estilo para o nosso dia-a-dia. Portanto, é só nós abrirmos a mente. E termos a capacidade de perceber. Que realmente há outfits que podemos reutilizá-los em várias ocasiões. E em vários momentos. Portanto, foi mesmo isso que eu fiz. Este é daqueles outfits que eu provavelmente levaria muito facilmente para o meu local de trabalho. Decidi então colocar aqui o meu body preto da Zara. Levei também minhas calções que eu já vos mostrei aqui. De Napa. Que são também da Zara. Comprei uma promoção de 10€. Portanto, ótimo. Quanto mais barato for, a pessoa gosta muito mais. Estão a perceber que corre sempre tudo muito melhor quando é mais barato. Gostamos menos dinheiro. Levei então também aqui o meu blazer da Zara. Porque que incrível que pareça. Está na moda novamente o leopardo, o tigreza, o whatever. E eu gosto muito, malta. Digo-vos já. Houve uma fase que eu já não gostava tanto. Agora estou a gostar novamente. Gosto muito dele. Acho muito giro. Let's Teen. Ele é mesmo tipo apropriado agora para esta estação. Portanto, eu amo. Eu adoro. Eu venero. E sem dúvida que não consigo viver sem. Portanto, continuando. Levei as moca-sans do Tommy Elfinger. Eu gosto muito deles. Acho-os muito giro. Já os comprei há 4 anos, se não me engano. Eles têm mesmo muito tempo. Porque quando eu os comprei, queria comprar uns bons. Então comprei uma loca da Tommy. Levei então a minha mala também da Michael Kors. A preta. Que eu adoro. Eu amo esta mala. E acho que fica mesmo tipo super bem. Dá-se um estilo assim super feminino. E um estilo super power woman. Estão a ver? Power girl. Digamos assim. Este fio, malta. Este fio é aquele fio que eu acho que é tipo os achados. Este fio é da Primar. Comprei-o ontem. Ele custou cerca de 4 euros. Tipo, este fio que está aqui custou 4 euros. E na Zara estava a 10 euros e a 15 euros. Eu até estava a ponderar dar. Mas depois eu vou sempre à Primar comprar acessórios. Eu adoro comprar chapéus na Primar. Aliás, comprei um também muito giro para a praia. Tipo, espetacular. De palha. Não é bem palha. Quer dizer, é palha, digamos assim. Mas dá para conjugar assim estilos mais clássicos de praia. Estão a ver? Não sei se estão a sentir, mas depois eu mostro. Este fio vai ser uma save. Eu comprei-o inclusive. Estou a usá-lo hoje para vos mostrar. Mas eu comprei-o inclusive. É para combinar com o outfit que eu vou ter um batizado. E comprei um vestido. Então este vai ser o acessório-chave daquele outfit. Porque vai ser aquele fio que vai fazer tipo BAM. Estão vendo? Vai fazer tipo... Subversair no outfit. Acrescentar informação ao pescoço. Vai ser uma coisa muito gira. E então estou a imaginar colocar este fio na vestida. Ainda não experimentei as coisas juntas. Mas acredito que fico bem. E também é dourado. Eu adoro dourado. Portanto, eu decidi mesmo comprar-lo para complementar aqueles looks mais simples. Isto complementa na perfeição. Apesar de nós termos muita informação do blazer. Fica igualmente giro. Porque damos todos de preto. Portanto, fica sempre bem. E nunca nos desilude. Portanto, este foi o outfitzinho do dia. Espero muito tenham gostado. Também levei aqui o meu anelzinho da Zula. E também o meu relógiozinho da Michael Kors, malta. Espero muito tenham gostado. E vamos lá passar então ao outfit de look profissional. Porque isto também é um look profissional. É um look clássico, digamos assim. Vamos lá passar então para quinta-feira. Hello, hello, maltinha. Boa quinta-feira. Aqui estamos nós para mais um lookichu. De trabalho. Oui, ça va bien? Aqui estamos nós. Com este top muito giro. Que tem assim um bordado em inglês aqui nas mangas. Como é que não se vê, não é? Mas tem aqui tipo uma cena aqui. Muito giro. Estou a ver. E é uma flower. Embordado. Ela é da Zara. Do ano passado. Eu gosto muito dela. Porque tem assim um folho. Hoje estamos meio assim que dia-a-dia. Barra trabalho. Para tornar este look assim mais formal. Vou levar o meu blazer branco. Porque de facto é o que vai dinamizar aqui o outfit. Mas pronto. Agora vamos continuando. Veio aqui o meu cinto da Zara. Que vocês já sabem perfeitamente. Já o conhecem. Quem me segue aqui sabe perfeitamente que pronto. É aquela coisa, não é? Comprei estas calças. Apesar de parecerem as mesmas que eu costumo usar. São parecidas. A ganga pelo menos é parecida. É ligeiramente. A outra é mais escura. Apenas. Mas estas calças são da Primark. Malta. Eu adoro estas calças. Comprei-as esta semana. Custaram 17€. E eu simplesmente adoro. Já tinha que as usar, não é? Porque hoje é quinta-feira. É feriado. E a pessoa vai que vai. Elas também têm estas ripazinhas. Assim. São mesmo super parecidas com as minhas outras calças que eu tenho da Zara. Eu gosto imenso delas. Ainda me estão assim um bocadinho apertadas. Porque pronto. Estão a alargar. O modelo delas é o High Rise. Portanto. Eu acho que vale muito a pena. Elas são mesmo giras. Vocês também podem dobrar esta parte aqui. Para ficar assim mais formais. Caso necessitem. Levei também aqui os meus ténis da Uter. Que pronto. São aqueles ténis bem básicos. Que eu gosto imenso. E acho que dá assim um ar assim meio que formal. Por causa dos brilhantes. Estão a ver. Portanto. Vocês conseguem muito bem conjugar estes ténis com assim estilos mais formais. Apesar de ser uma sapatilha muito sapatão. Vocês conseguem conjugar com outfits mais formais. By the way. Hoje vai sair. Aliás. Como vocês virem isto. Já saiu. Um vídeo de blazers malta. Portanto. Eu vou dar-vos look itchus. Vou aconselhar-vos look itchus. De blazers. Portanto. Passem pelo vídeo também que saiu na quinta-feira. Porque eu achei um vídeo muito pertinente. E que também traz aquela informaçãozinha. Que nós gostamos. Tipo. De looks com blazer. Portanto. Passem por lá. Porque eu gosto imenso. Eu gostei imenso de criar aquele vídeo. Porque são outfits que eu utilizo no meu dia-a-dia. E aí. Então partilho com vocês. Tipo. Like friends. Estão a ver. Compartilho com as minhas amigas. Partilho também com vocês. Os looks que eu acho que são pertinentes. Também usar com o blazer. E ao fim e ao cabo. O blazer é uma coisa que podemos adequar no nosso dia-a-dia. E que fica bem com tudo. E basta termos tipo um mindset mais aberto. Tipo. Para combinar as coisas. Portanto. Eu gostei muito deste outfit. Acho que ele é muito giro. Não é aquele outfit. Lá está. Não é aquele outfit que combina com. Para um escritório. Mas é um outfit que combina na perfeição. Para um dia de trabalho. Para quem também trabalha. Para uma agência. Sem estilo assim mais casual day. Estão a ver. Se eu não me engano. Nessas agências por norma. Agências de publicidade. Marketing. Etc. Dão aquela abertura. Para os funcionários levarem o que eles quiserem. E portanto. Eu acho que este seria um outfit ideal. Para trabalhar numa agência. Portanto. Já encontrei um sítio para adequar este outfit. Coloquei aqui meus fiozinhos da Zula. Porque acho que fica super bem. Complementa na perfeição aqui. O nosso outfit. E tipo. Cobra aqui o pescoço. Que é o que nós precisamos. Veio aqui uma relógia da Michael Kors. E vou mostrar então o blazer que eu levava. Só para tornar o outfit assim mais formal. E a malinha. Para dar aquela ar assim mais fashion. Eu não levava aqui o meu blazer. Estão a ver. Claro que eu podia vestir. Mas não é a mesma coisa. Porque vestir ele dá um bocado de trabalho. Por causa das mangas. Mas pronto malta. Vocês percebem. No estilo acho que fica super bem. E é aquela alternativa bem básica. Para vocês tornarem o vosso estilo assim mais clássico. E mais adequado para aquela ocasião mais formal. Que vocês queiram. Estão a perceber. Gosto muito do contraste do branco. Com as calças assim de ganga mais. Com as jeans mais escuras. Acho que fica super bem. E eu nunca prescindo assim de um contraste assim mega chiqui. Estão a sentir. E pronto malta. Este aqui foi o outfit. Levei esta malinha. A malicha da Michael Kors. Que acho que fica bem. Dentro dos mesmos tons. E vamos lá passar então ao último outfit da semana. Ah by the way. Espero que tenham tido assim um bom feriado. Na quinta-feira. Que para a semana também existe outro feriado. Não é verdade? Seus sortudos. A vida corre-vos bem. Só que não trabalha. Não é? Porque quem trabalha como eu. Não é a mesma cena malta. Eu não tenho alas. Mas tenho que trabalhar. E é isso malta. Vamos lá passar então ao outfit da sexta-feira. Hello hello. E sejam bem-vindas. Para o último dia de looks da semana. Malta. Estou aqui meio que despenteada. Mas acho que aqui é o cabelo. Wow. Portanto. Aqui temos nós. Para mais no kitchen de trabalho. Decidi trazer então a minha camisa rosa. Muito gira. Da Zara. Que eu comprei agora no último haul que eu fiz. Foi para aí duas semanas. Três. Se não me engano. Adoro-a. Acho que ela fica super bem. Ela é meia cover size. Eu comprei um S. Porque ela era muito grande. Então portanto. Eu costumo comprar um L. M. Quando são justas. Mas de facto aqui o necessário mesmo é comprar a mais pequena. Porque malta. Isto aqui é tipo. Boé largo. É tipo aquelas camisas dos vossos namorados. Estão a ver tipo boé largas. Que vocês imaginam. Tipo assim um estilo meio. Meio que um top. Uma camisa larga. Uns calções. Estão ready to go. Não obtuei aqui este botão. Porque acho que ficava muito perto do pescoço. Então como puxei um bocadinho a camisa mais para trás. Porque acho que fica super elegante. Coloquei aqui também este fio mais grosso. Porque pronto. Como estamos assim mais despidas. Digamos assim na parte do pescoço. Coloquei o meu fio que eu comprei agora na Primark. E malta. Tenho-vos a dizer que eu estou super apaixonada. Eu comprei o pão para levar no batizado. Portanto. Em princípio. Se ficar bem com o conjunto. Eu comprei o pão para levar no pão batizado. E só o utilizei hoje mesmo. Porque pronto. Eu vou estrear no batizado na rua. Estão a perceber? Isto é só mesmo para vos mostrar aqui. Em primeira mão. Porque eu adoro este fio. Ele custou 4€ apenas. Ele é tipo make de plástico. Ou seja. Não vai perder a corzinha dele. E ele é um fio que tanto pode estar assim mais junto ao pescoço. Como podem afastar ligeiramente. E então fica muito mais largo. E então ajuda-vos muito mais a construir. Se querem mais perto do pescoço. Ou se querem mais afastado. Eu de facto gostei de ver assim. Porque pronto. Como a camisa está aqui em corte V. Que eu adoro camisas em corte V. E depois levar assim um fio meio aprimorado. Acho que completa na perfeição. E dá assim uma elegância ao vosso look. Portanto. Eu acho que este fio dá muita elegância ao meu look. Eu adoro mesmo. Hoje decidi ir assim. Um estilo make mesmo empresária. Estão a sentir. Foi aqui as minhas calças de flores. Que inclusive elas apareceram no meu último vídeo de quinta-feira. Que foi ontem. Inclusive portanto. Passem por lá. Passem por esse vídeo. Para ir dar uma vistinha de olhos. Nos looks que eu preparei para vocês de beleza. E portanto. Eu utilizei também estas calças. Que eu gosto imenso delas. Elas são das áreas. Já têm para aí dois anos. Não me engano. Agora há muitas deste género. Assim de pantalonas. Que há verde. Há besma. Não é com este tecido. É um tecido também assim. Meio de setim. Para o verão. E são muito giras. Mas eu adorei estas. E continuo a adorá-las. Levei as minhas sandálias. Que eu comprei na Mango. Para aí há dois, três anos. Mesmo básicas. Aquela sandáliazinha mesmo preta. Sabem. Só mesmo para colocar. Para complementar o vosso look. E então. Hoje decidi levar assim a sandália. Só mesmo. Porque acho que fica super bem aqui. Não corta. Ou seja. Não apaga nada deste conjunto. Apenas complementa. Então. Se eu colocasse aqui uns ténis. Não ficava bem. Se eu colocasse umas mocaçãs. Também não ficava bem. Ficava muito mal. E então as sandálias complementa. Assim o vosso look. E eu gosto muito de ver assim este conjunto. Por acaso gostei muito. Porque o rosa vai buscar os tons rosa. Que as calças têm. De facto. E assim. Depois também temos aqui este pormenor do fio. Que acho que fica super bem. Portanto. Malta. Isto aqui é um bom conselho na Primark. Passem pela Primark. Para comprar os vossos acessórios. Porque de facto. A Zara tinha um parecidíssimo. Mas era 15 euros. Portanto vejam. A pessoa vai sempre para a Primark. Comprar os acessórios. É tipo aquele truque bem básico. E bem fácil. Para comprarem os acessórios. Veio também aqui o meu relógio. Da Michael Kors. Que eu gosto imenso. E acho que o dourado fica super elegante. E pronto. Estou a sentir muito este outfit. De facto. Por acaso. Estou sentindo muito. Aqui com o pezinho bem branco. Estão a sentir. Eu já meti bronzeador. Mas malta. A pessoa está uma banha. E o bronzeador sai todo. E portanto. Tem que estar sempre a esfoliar a pele. Meter bronzeador. Esfoliar a pele. Meter bronzeador. Estão a ver. Está sempre a sair e a pôr. Sair e a pôr. Mas pronto. Vamos ignorar isso. Ah. By the way. Vou mostrar-vos então o bronzeador. Porque eu recebi algumas perguntas. E vou mostrar-vos o bronzeador que eu tenho a utilizar. Este é o novo que eu comprei. Que o outro ainda tenho ali um bocadinho só. E então já comprei um novo. Porque estava em promoção no Pinho Doce. A R$3,99. E ele era R$7,99. Portanto. Malta. Comprei o Dove. Portanto. Dá só uma tonalidadezinha. Fica tipo assim. Ligeiramente mais morenas. Não é aquela cor que tipo. Fica BAM GIRL. Mas não. Mas se colocarem bastante. Imaginem. Durante a noite. É muito básico. Esfoliem a vossa pele. No banho. Tanto da cara. Como do corpo. Até lá um gel de luz esfoliante. Portanto. É muito fácil para vocês esfoliarem. No banho. E depois. O que fazem é. Antes de vestir no pijaminha. Não é? Colocam o creme. Deixam para aí. Eu deixo sempre para 5 a 7 minutos. Assim. Tipo. Andar. Estar nua. Digamos assim. Em casa. Tipo. Só mesmo para o. Só mesmo para o corpo absorver o creme. Mas basicamente. Eu deixo para aí. Entre 5 e 7 minutos. Mesmo para absorver. Porque eu meto bué creme. Eu meto mesmo muito creme. É tipo um exagero. Então. Eu sei perfeitamente. Que se eu for vestir o pijama. Vai manchar o pijama. Se eu deixar um bocadinho atuar. Não mancha tanto o pijama. Mas fica sempre manchado. Portanto. Utilize um pijama velho. Ou qualquer coisa assim. Mais escura. Para não se notar tanto. Mas de facto. Eu vejo resultados. Eu meto muito também na cara. Aqui no. 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 No peito. Nos ombros. Nos braços. Meto também muito nas pernas. E eu vejo diferença. Malta. Fica mais bronzeado. Não fica aquele branco. 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 Fica assim. Ligeonamente mais bronzeado. Aconselho muito a comprar. É o Dove. Porque de facto. Faz totalmente a diferença. Para mim tem feito. Mas folé. É sempre a cara. A pele. Tipo. O corpo. E etc. Esta mala decoa-se na perfeição. Aqui no lookito. Como vocês podem ver. Estão a sentir. Eu estou boa a sentir este look. Desculpem. Desculpem pessoas. Mas eu estou muito a sentir este look. Acho que está super fashion. Super giro. E é mesmo um look de empresária. Desculpem lá. Uma pessoa a arrasar. E pronto. Malta. Espero muito que tenham gostado. Qual foi o vosso outfit. O vosso look de trabalho. Preferido esta semana. Contem-me todos nos comentários. Por favor. Que eu quero muito saber. E vemos no próximo vídeo. Bye.